Nossa querida prefeitura, que Deus abençoe muito o senhor, abençoe a sua família Quero abraçar também a sua esposa que está presente aqui, seja bem-vindo, tá bom? Quero abraçar também o nosso vice-prefeito Benedito, que está presente Benedito, obrigado, parabéns aí por todo o trabalho em conjunto com o nosso prefeito Zé Chiquinho Quero também abraçar a sua esposa que está presente aí, seja bem-vindo Quero abraçar também aqui o governador Rodrigo Grande Rodrigo, já estive com você, meu amigo, da minha vereadora Rita Seja bem-vindo, viu vereadora? Quero abraçar o vereador Atero também que está presente, obrigado Atero Quero agradecer a presença deste deputado, que eu tenho um grande carinho, grande respeito Do deputado estadual Duarte Bexir Gente, não é por nada não, Duarte sempre está na região Desde 2013, né, meu deputado, eu tenho acompanhado o seu trabalho Já estive com o senhor em outras cidades aqui da região Seja bem-vindo, tá bom? Grande deputado Duarte Bexir Quero abraçar o meu amigo, essa pessoa que eu conheço mais de... Eu não vou falar muitos anos, mas vai acabar com a nossa idade, né? Nosso prefeito da cidade de Pirambução, Ricardo Semana passada teve um evento maravilhoso Parabéns pelo sucesso muito Vereador, nosso prefeito Ricardo Martins Da cidade de Pirambução, dos jurados Natacha Oliveira Fernandes Reis Para conduzir as cowboys, os cowboys, a passarela Natacha Oliveira Fernandes Reis Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Comida predileta, tata frita com ketchup, qual o seu ídolo? É a sua família e Deus, o que pretende ser, quando crescer, Polícia Militar. Mais um policial ali, ó, pra fazer parte da Polícia Militar de Minas Gerais. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai, vai, vai! Vamos agora! Aí! Vai, vai! Neste momento, eu convido os príncipes Eric Oliveira Melo e Henrique Pierre de Ferreira dos Reis para acompanharem Ascal Gelsa Passanela Eric Oliveira de Melo e Henrique Pierre de Ferreira dos Reis Luiz Henrique também Olha aqui, ó Lembrando aqui daqui a pouquinho o Superson com o Fabio Satinho Eu também Aê! Aê! Vamos nos olhar pra gente Fica aí pra onde? Ó a senhora Aê! 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 Ela tem 7 anos, é filha do Arnaldo Pereira de Carvalho e da Marlene Aparecida da Silva. Hop em ouvir música. Música preferida em sua casa, teclatura gruta. Comida predileta, feijão, freio e procedimento de corpo. Só o seu ídolo, Anitta, o que pretende ser, como eu crescer, dentista. Ana Beatriz da Passarela. Convido a próxima, que é a Ana Flávia Rodrigues dos Reis. Ela tem 9 anos, é filha do Marcelo, José Reis e da Luciana Rodrigues dos Reis. Rob e brincar com as amigas. Música preferida, show das poderosas. Comida predileta, lasanha. Só o seu ídolo, Deus. O que pretende ser, como eu crescer, bióloga marinha. Convido, Ana Luiz Oliveira Gonçalves de 7 anos. Ela é filha do Luiz Carlos Gonçalves e da Caça Aparecida Oliveira Gonçalves. Vogue, brincar, música preferida. Incúmplices de um resgate. Comida predileta, lasanha. Consolido, Anitta. O que pretende ser, como eu crescer, médica veterinária. Na Caça Lébora, Ana Luiza Oliveira Gonçalves. Olha aqui. Convido a Emanuela Vilas Boas Reis Ela tem 7 anos Ela é filha do Nilson dos Reis E da Júlia Graciele Vilas Boas Reis O rock de Emanuela é brincar com seu irmão e suas amigas Música preferida, Boy Chiclete Larissa Emanuela Comida predileta Feijoada e um bom chocolate de sabonete Ídolo Deus O que ia dizer com o BC, Cantora Na passarela, Emanuela Vilas Boas Reis Emanuela Vilas Boas Reis Emanuela Vilas Boas Reis Emanuela Vilas Boas Reis A próxima desse lado é a Evelyn Caroline Ferreira Ela tem 9 anos, filha do Reginaldo Alves Ferreira E da Gisele da Aparecida Silvério Rob, andar de bicicleta Música preferida Meio de bebida Beijo, mini-be-vida Comida predileta Pizza Qual seu ítolo? Deus O que depende ser como婴 Na passarela, Elen Caroline Ferreira. Quarta, Elis Cofedra, na realização da Prefeitura Principal de Conceição das Pedras, com apoio do Governo de Minas e da CEPIG. Vamos receber agora, Elen Claviani Silva Rodrigues. Ela tem sete anos, filha do José Benício Rodrigues e da Eliane Emelie Gilda da Silva. Robi, brincar com seus amigos. Música preferida, Sorriso de Cristal, Comida Predileta, Pizza, Ídolo, Maiara e Paraíza. O que pretende ser, como crescer, cabeleireira. Na passarela, Elen Claviani Silva Rodrigues. Música... Vamos receber agora, Eloá Reis Vilas Boas Oliveira. Ela tem seis anos, filha do Dicimar Vilas Boas Oliveira, da Silvia Aparecida do Veiga Reis. Robi, brincar, música preferida, Mentalmente, Comida Predileta, Pizza, Qual o seu ídolo, Anitta? Na passarela, Eloá Reis Vilas Boas Oliveira. Música... Ouvindo Ilis Lenin Moreira. Ela tem 10 anos, unia do Genivaldo Rodrigo Moreira e da Silvia Helena Machado Rob, andar a cavalo, música preferida, trem bala, comida predileta, os progonofe Qual o seu ídolo, Luan Santana, o que pretende ser quando crescer em veterinária Vira pra cima, Luan, vira tudo pra cima Não, ela tá fugindo aqui, ué Boneca Caldrain, ex-Copera 2017 Convido agora, Isadora Carvalho Conto Farinha Ela tem 7 anos, é filha do Adriano Assis Conto Farinha e da Regiane Maria Carvalho Conto Farinha Rob, brincar com seu irmão e seus amigos Música preferida, pra ver se cola, comida predileta, feijoada, chocolate, churrasco Qual o seu ídolo, Deus, mamãe e papai O que pretende ser quando crescer, modelo ou professora Isadora Carvalho Conto Farinha, na Passarela Olha aí, tem galera Oh, sim, ó Oh, sim Estou registrando a presença do vereador Tá bom? Você tá bom, companheiro? Um abraço, te amo Convido agora Slegre Domidoki Cabral Domingos Ela tem 8 anos É filha do Thor Dorival Benetino Domingos E da Gerardina Rosa Cabral Domingos Rob, brincar com os amigos E fazer a missão de casa Música preferida Bang, da cantora Rita Comida predileta Arroz, feijão, frango e verduras Consolido Tia Tânia, mamãe e papai O que quer dizer como crescer? Médica veterinária Ou policial Slegre Domidoki Cabral Domingos Domingos Jardim Alves de Almeida Ela tem 6 anos Ela é filha do Hospital Olímpio de Almeida Júnior E da Viviane Alves de Freitas Rob, brincar com o gato Música preferida Comida predileta Comida predileta Na passarela Jardim Alves de Almeida Na passarela Jade Alves Johneika Ouka Minha secretária de saúde Convido Jéssica do Santos Reis Ela tem nove anos Ela é filha do Jacques de Oliveira Reis E da Mara Aparecida do Santos Reis Hobby estudar Música preferida Gatinha Açanada Comida, frijoleta, pizza Quem é seu ídolo? É a sua irmã O que pretende ser, quando crescer Advogada Na Passarela, então, Jéssica do Santos Reis Convido Convido a Passarela Cailani Reis Ferreira Ela tem oito anos É filha do Juliette Tadeu Ferreira Dias E da Patrícia Aparecida Reis Ferreira Hobby, andar de bicicleta Música predileta, paradinha Comida, predileta Lasanha Qual o seu ídolo? Deus O que pretende ser, quando crescer é idêntica E aí, olha aqui, ó Uuuu Aqui Aí Você chama a atenção, né? Não dá pra tirar a porta Convido Camille, vitória Camargo Souza Camille tem seis anos Ela é pêra de José Alexandre de Souza E da Daniela Aparecida de Camargo Souza Hobby, assistir desenho Música predileta, hoje Comida predileta, lasanha Ídolos, papai e mamãe O que pretende ser, quando crescer, bailarina ou dentista Camille, vitória, Camargo Souza Aqui 1 1 3 4 1 2 Ok Pa facilitating 1 Game 2 1 2 2 2 2 2 Somebody Boris presidente 2 3 1 2 3 Eu quero agradecer a presença do meu amigo, vice-presidente do Sindicato da cidade de Petralba, meu querido Tom Zé, ele está presente. Seja bem-vindo, Tom Zé, convido agora a ela que tem 6 anos, Luísa Silva Fernandes, ele é filha do Guilherme Jean Fernandes Pereira e da Elisandra Aparecida Silva Fernandes, Roby, o Encaço Boneta, música preferida, Bang, comida predileta, carne, arroz e feijão, qual o seu ídolo, Larissa Manoela, o que pretende ser, quando crescer, modelo. Na passarela, Luísa Silva Fernandes. Convido, Marisa Aparecida Mariano, ela tem 6 anos, ela é filha do Cine Aparecida Mariano e da Rejane Aparecida Silva. Roby, cantar, música preferida, sua cara, comida predileta, banqueca, falso ídolo, soluna, que pretende ser, quando crescer, dançarina. Marisa Aparecida Mariano. Mariano Galo. Aê, obrigado. Graz, galera, não? Olha pra mim. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o Tom Zé, ele que é o vice-presidente do Cidade de Pedralba, aqui do nosso lado esquerdo do Tom Zé. Convido Maria Eduarda Silva Cis, ela tem seis anos, ela é filha do Tássio Rafael Cis e da Cíntia Aparecida Silva, Rob, brincar na casa da árvore, música preferida, milho bobo, comida predileta, lanche, ídolo, Anitta, o que pretende ser como PC, bailarina. Maria Eduarda Silva Cis. Convido Maria Estela Souza Pereira, ela que tem seis anos, ela é filha do Paulo Marcos Pereira e da Luciana Aparecida Souza Pereira. Rob, brincar com o seu cachorro, música preferida, Despacito, comida predileta. Essa aí é das minhas, viu? Gosto de torresmo, Tom Zé. Essa aí gosta de torresmo, tem gostinho, viu? Qual o seu livro? Papai e mamãe, o que pretende ser quando descer, bailarina. Maria Estela Souza Pereira da Passarela. Estela! Estela! Por que a vida não tem uma dúvida, né, né? Música Convido Ela que tem oito anos Maria Vitória Bastos Gonçalves Ela é filha do lado de Nilson Gonçalves de Souza E da Patrícia Aparecida Bastos Roby Jogar Minecraft Música preferida de Omba Comida predileta, pizza e pastel Ídolo Deus O que pretende ser.pc Professora Ei, olha aqui ó Ei Menina Na faixa velha para a vitória Bastos Gonçalves Música 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 Maria Vitória Oliveira Ela tem oito anos Maria Vitória Oliveira Roby Ler, passear e chave e estudar Música preferida, paradinha Comida predileta, hambúrguer e batata frita Ídolo Anitta O que pretende ser.pc Médica veterinária Maria Vitória Oliveira Música 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 Sheen Música V iTunes Vins Oi, 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 oi. Oi, 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 vai, oi, vai, 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 vai. E aí, ó, ó, aí, ó, aí. Tem que falar com as meninas que não é de lá, né? Porra, tem que ir lá, 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 tem que ir lá. E da Kelly Aparecida Ribeiro. Robi, Andraia Cavallo, música preferida, Podas, da Anitta. Comida predileta, lasanha, ídolo do seu papai, do Pintra assessment, The Unício Médica. Na passarela, Sofia, também, Dovemento, Ronaldo,結果. Sofia, Sofia. Daqui a pouquinho é um super show com Flávio Satin. Convido, ela que tem 7 anos, Tainara Aparecida de Castro. Ela é filha do Roberto Magalhães e da Isabel Fernandes de Castro. Rob, Andara Cavalo, música preferida, Mayara e Maraisa. Unida fedileta, Macarral. Qual o sorriso do Deus? O que depende de ser família médica? Tainara Aparecida de Castro. É uma sonaridão, hein? Convido, Iazmin Gabriela de Fátima Celestino. Ela tem 7 anos, ela é filha do Genilson de Assis Celestino. O da Valera Aparecida, Mariano. Rob, brincar com os amigos. Música preferida desse facito. Comida fedileta, avanço, peijão e lasanha. Inma no Deus, o que pretende ser família médica? Dentista, Inhazmin Gabriela de Fátima Celestino. Música 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 Música